Tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça pra Cima que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão mas pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv É o site que nos permite chegar efetivamente a todas as pessoas em qualquer cantinho do mundo, do Brasil, do mundo É o site que nos permite que você não precise nem ficar dentro de casa pra poder nos acompanhar na nossa programação Se você baixa inclusive o aplicativo da Boas Novas você pode ver a nossa programação em qualquer lugar que você esteja Isso é muito bom, poder acompanhar você, poder abençoar a sua vida em qualquer lugar que você esteja Uma alegria e uma honra pra gente poder cumprir aquilo que Jesus nos determinou falar sobre ele, falar sobre o amor dele pra todas as pessoas Aqui vai também o nosso agradecimento pra você, Semeador de Boas Novas que tem nos acompanhado nessa jornada que tem nos apoiado, orando pela Boas Novas contribuindo com a Boas Novas pra que nós possamos continuar no ar 24 horas por dia transmitindo Jesus todos os dias que Deus abençoe todos vocês que ele possa manter a sua boa mão sobre a sua vida sobre a vida da sua família enchendo você e todos de graça e de misericórdia que o Senhor possa atender os desejos do teu coração e mais uma vez eu falo se ele não atender, não fica triste não ele sempre tem o melhor pra cada um de nós ele sempre tem o melhor pra você então quando ele não atender, de repente, é por misericórdia ele pode estar te dando um livramento, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês e mais uma vez, muitíssimo obrigada pela companhia aqui no Cabeça Pra Cima No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema importantíssimo a depressão entre jovens é um assunto bastante sério e essa doença nos jovens é quase cruel efetivamente cruel além dela trazer inúmeros prejuízos para o próprio jovem inclusive o desejo de suicídio é uma doença que também traz muito sofrimento para a família como um todo durante muito tempo se considerou que a depressão ela não alcançaria nem crianças, nem jovens, nem adolescentes porque isso era uma doença de gente adulta mas pesquisas já comprovam que isso não é verdade 21% dos nossos, da população brasileira para ficar mais clara a questão 21% da população brasileira entre 14 e 25 anos tem sinais sérios de depressão gente, isso é crítico e merece de fato a nossa atenção é por isso que no Cabeça Pra Cima de hoje nós vamos conversar com você sobre depressão em jovens começamos com o nosso informativo De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde em 2020 a 2030 a depressão será a doença mais comum do mundo atualmente ela afeta mais de 121 milhões de pessoas quando considerado um período de 12 meses seguidos o Brasil lidera entre os países em desenvolvimento o ranking mundial de prevalência da depressão 18% da população que participou da pesquisa estava deprimida há pelo menos um ano o contraponto é um relatório elaborado pela Organização das Nações Unidas que atesta que o Brasil ocupa a 24ª posição no mundo quando o assunto é a felicidade da população a pesquisa traz dados de 156 países avaliados pela rede de soluções para o desenvolvimento sustentável da ONU só quem superou a dor provocada por um trauma sabe o quanto é difícil reconstruir a vida quando dar a volta por cima parece algo impossível perda de uma pessoa querida separação, doença, acidente, assalto seja qual for o agente causador do sofrimento ele pode desencadear sequelas psicológicas devastadoras nas suas vítimas mesmo assim é possível transformar uma experiência traumática em apenas uma história de superação é isso aí queridos hoje a gente vai conversar com você sobre a depressão em jovens falar sobre depressão que é aqui uma doença que muitas vezes as pessoas acham que é uma questão espiritual e que crente não pode ter depressão isso não é verdade e a gente vai entrar no mérito de todas essas questões para falar sobre esse tema eu recebo aqui no estúdio hoje Paulo Moura ele que é pastor e psicólogo sempre tem estado aqui com a gente muitíssimo obrigada por voltar aqui eu que agradeço Celeste é muito bom estar de volta ao cabeça para cima para tratar de um tema muito sério mais sério do que nós imaginamos a depressão atinge qualquer pessoa de qualquer segmento de qualquer origem e o tema do programa é depressão entre os jovens e é muito bom a gente ficar atento porque essa depressão pode bater a nossa porta a qualquer momento nós que temos jovens em casa jovens na família nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento pela depressão verdade né qualquer pessoa pode atingir qualquer pessoa de qualquer idade em qualquer lugar inclusive crente principalmente por que não e é preciso que a gente acabe de uma vez por todas com esses mitos que são criados ao longo da história da igreja evangélica de que crente não fica deprimido ou que depressão é sinônimo de falta de fé de fraqueza espiritual ah é frescura é besteira é falta do que fazer não é depressão é uma doença como outra qualquer portanto tem que ser diagnosticada e tratada verdade por isso que a gente vai falar sobre o tema e aí temos também conosco a Lucrécia Niso ela que é terapeuta de família também não poderia faltar para a gente falar sobre esse tema muitíssimo muitíssimo obrigada eu que agradeço é um prazer grande como o pastor Paulo acabou de falar aí eu acho que falar desse assunto quando eu recebi o convite para estar aqui debatendo sobre esse assunto eu fiquei bem encantada porque realmente eu tenho visto no consultório enfim na clínica e no social mesmo nos amigos o quanto a depressão está realmente tomando conta dos jovens e o que está acarretando na vida dos jovens é preocupante e ter esse lugar aqui para falar e alcançar muitas pessoas como os telespectadores eu fiquei muito feliz eu acho que é realmente muito bom é um prazer grande estar aqui para a gente debater sobre esse assunto pois é né Lucrécia e uma doença que ela além de afetar o jovem de uma maneira contundente de uma maneira profunda afeta também a família né é eu sempre mostro o seguinte né o contrário né a família está afetada e o jovem está denunciando então o jovem é que está denunciando essa desordem na família a depressão muitas vezes ou quase sempre ela vem com objetivo como toda doença no sistema familiar é um sistema estão todos interligados eu sempre né falo disso aqui então quando um jovem está em depressão ele está denunciando uma desordem no sistema tem uma desordem e essa desordem precisa entrar na ordem então isso é muito importante porque senão isso vai se agravando se agravando e tomando proporções enormes como muitas vezes o jovem chega à morte né verdade muito bem vamos conversar já já sobre isso mas antes eu quero também apresentar para vocês a nossa terceira convidada de hoje que é a Gabriela Gomes Gabriela é cantora e olha a Gabriela ela já passou por depressão muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente linda prazer é todo meu quando a gente recebe o convite como ela disse é muito desafiador né porque assim aqui a gente está diante de profissionais e falar dessa experiência para mim é é muito é muito além do que falar sobre qualquer doença ou qualquer situação que você tenha vivido porque a gente sabe né a gente vive na pele então assim a gente sabe como é que é inclusive hoje em dia eu lido com Deus faz as coisas assim perfeitas que hoje em dia muitas meninas muitos jovens me procuram sabendo do meu testemunizamento da minha vida para pedir ajuda sobre suicídio sobre desespero enfim depressão então para mim é muito desafiador e com certeza vai ser maravilhoso estar aqui falando e aprendendo um pouquinho mais com vocês verdade a gente acredita de verdade que assim né é fundamental a gente ter profissionais né você vê uma dupla perfeita aqui um pastor uma terapeuta de família psicóloga né quer dizer as áreas que a gente vai estar tratando e que podem nos ajudar a entender esse problema mas a gente tem um depoimento de alguém que passou por esse processo né e que pode nos é é atestar aquilo que está sendo dito tem um valor assim inestimável né e as pessoas podem perceber que não é só uma teoria né que a gente não está só falando de uma estatística mas a gente está trazendo casos reais por isso mesmo muitíssimo obrigado por você se disponibilizar para estar aqui com a gente e até contar para a gente a sua história né com certeza contar para a gente a sua história aí assim eu queria começar por uma questão é o que que está essa história né dos jovens adolescentes os jovens serem acometidos por depressão é uma coisa mais recente na nossa sociedade ou sempre teve não se prestava atenção é é uma coisa mais recente porque os jovens estão sendo tão afetados por depressão gente um em cada dez jovens né na verdade não não é a gente tem um em cada cinco jovens porque é 21% de jovens um em cada cinco e na verdade um em cada dez já pensou em tirar a própria vida isso é muito sério isso é muito sério por quê Celeste eu não tenho dúvida de que esse fato sempre aconteceu na história mas eu também não tenho dúvida de que esse fato envolvendo depressão juvenil ele se acentuou muito de 10 15 anos para cá eu acho que o advento da 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 modernidade tudo aquilo que a modernidade traz de consequência benefício e malefício os jovens hoje estão sendo muito mais cobrados do que eram 40, 50 anos atrás há uma competitividade alarmante mercado de trabalho a carreira tudo isso afeta demais o jovem ele tem que dar uma resposta pronta à família à sociedade no que diz respeito a relacionamento de namoro a casamento a profissão a questão envolvendo faculdade o mundo hoje é muito mais perverso do que há 50 anos atrás não restam dúvidas então o jovem não tem preparo como Lucrecia falou a família não está estruturada para atender a demanda do jovem de hoje e aí esse jovem clama grita nós não podemos confundir depressão com uma simples tristeza ou abatimento todos nós podemos ficar tristes abatidos enfrentar momentos de apatia momentos de de melancolia a depressão vai um pouco além é claro que a gente tem a depressão leve moderada e intensa mas toda depressão ela começa com essa com essa leveza mas ela parte de um princípio de alguma coisa que não está bem ajustada na vida desse jovem parte de um de um episódio onde ele ali se se deparou com uma situação que ele não teve resposta ele não teve base e aí ele entra num processo de apatia de isolamento geralmente depressão vem com sintoma de perda de apetite alteração vou lhe pedir para a gente daqui a pouco entrar um pouco nessas características e no processo essa questão toda deixa eu ver a opinião da Lucrece um pouquinho dessa questão por que essa questão está chegando com tanto volume na sua opinião também bom como eu falei sempre está reverberando a questão familiar que é muitas vezes a questão da crise do casal as questões financeiras a depressão financeira num sistema familiar gera depressão num jovem esse jovem está denunciando que existe um desajuste dentro desse sistema uma outra coisa que nós estamos recentemente trabalhando muito e tem dado muito certo para tirar da depressão que isso ainda é uma visão muito os profissionais ainda estão muito afastado desse movimento que é dentro da visão sistêmica familiar é que hoje está se constatando que a criança que está deprimida e que está tentando o suicídio o adolescente ele está no lugar de alguém de uma das gerações da geração dos pais que suicidou-se não entendi por exemplo a irmã da mãe suicidou-se ou a irmã da mãe morreu cedo morreu criança morreu por uma febre morreu por uma doença o filho dessa dessa irmã vai trazer como tem uma culpa no sistema isso vai retornar no sistema seguinte e uma e uma dessas crianças vai ser o representante dessa morte anterior aham hoje isso está sendo muito trabalhado você está falando dentro de um processo de culpa de carga dessa coisa toda do sistema o sistema não está ajustado houve uma culpa você não está falando de reencarnação não né não estou falando de reencarnação estou falando de movimento de um sistema familiar uma herança familiar é herança familiar mas dentro da dentro da culpa dentro do que não ficou muitas vezes existe um falecimento vamos supor em uma das gerações né então esse falecimento muitas vezes não é comentado não é tratado porque morreu criança morreu quando nasceu a criança eu não quero mais falar desse assunto porque eu não quero sofrer então a família não fala mais disso criou uma lacuna né essa criança dentro de um sistema emocional essa família precisa inserir esse falecido na medida que ele não insere esse falecido esse falecido vai ficar emocional estou falando de emoção estou falando de psiquismo estou falando de alma de um sistema ele vai pedir a presença ele vai tentar trazer de volta para que isso seja resolvido então hoje a gente insere essa criança falecida dentro de um sistema e automaticamente essa criança que está apresentando a depressão vai sair da depressão a bíblia a bíblia nos ensina que nada nada fica oculto as coisas sempre de uma forma ou de outra elas se revelam a bíblia nos ensina que o luto é para ser tratado é para ser vivido eu diria assim numa expressão o luto é para ser curtido isso tem que lutar a família tem que lutar para que ele seja tratado muitas vezes a família nega isso e isso vai isso vai aparecer duas três gerações posteriores muitas vezes hoje temos crimes que aconteceram em gerações passadas então hoje nós estamos encontrando tudo isso em gerações passadas muitas vezes a depressão por que a criança vai ao médico vai ao terapeuta vai ao terapeuta isso não consegue tratar porque não adianta porque é uma energia tri-geracional que está vindo e que você tem que ir hoje temos a constelação familiar que é um sistema que se monta para que você vá buscar essa energia e resolver essa energia só para deixar claro Celeste que eu compreendi perfeitamente ela como terapeuta familiar sistêmica traz todo esse esse complexo de fatos que se que se engrenam ao longo da história mas de forma alguma o que a Lucrecia está falando diz respeito a maldição hereditária é uma cultura familiar que é impregnada e que a criança absorve isso e fica aquele silêncio aquela aquela coisa mal resolvida então a criança ela acaba ela vive naquele clima porque querendo ou não quando as vezes a família mesmo oculta a mãe não superou o pai não superou então aquela clima de rancor de tristeza de de não superar aquela morte a gente fala que a criança fica no mundo dos mortos como ela fica no lugar daquele que faleceu emocionalmente pode ser em duas três gerações pode ser naquela geração pode ser um filho que nasce morto pode ser o que nasceu cinco meses depois morreu pode ser a criança que morreu ele fica no mundo dos mortos então a gente precisa tirar porque a depressão é uma pessoa no mundo dos mortos então temos que tirar essa criança do mundo dos mortos eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo vou para o intervalo mas assim queria entender um pouco se a depressão ela porque ela vai aparecer em famílias onde de repente as pessoas não vão identificar uma causa de morte olhando para a sua história familiar vai identificar uma causa de morte às vezes maltratada então para a gente conseguir entender um pouquinho quais são os fatores que efetivamente levam à depressão que causam a depressão mas eu vou para o intervalo no volta eu também quero ouvir a sua opinião que já passou por um processo desse a que você atribui você que é uma jovem a que você atribui os jovens sendo tão mais acometidos pela depressão logo depois do nosso intervalo tá bom vamos lá cabeça pra cima cabeça pra cima isso aí queridos a gente falando hoje aqui né sobre a depressão entre jovens e só pra marcar marcar bem e chamar sua atenção pra esse fato 21% da população brasileira entre 14 e 25 anos tem sinais de depressão um em cada 10 dos nossos jovens já pensou em se matar né hoje a depressão é uma realidade não é uma doença de adultos é uma doença de todas as pessoas que pode acometer qualquer um mesmo a nós crentes mesmo aqueles que tem muita fé em Deus né podem sim ter depressão viu então quero ouvir aí a opinião da Gabriela porque ainda nesse papo né porque que tantos jovens começam né ou tem demonstrado mais ter depressão você que é uma jovem que passou por um processo depressivo então a minha questão vou falar um pouquinho sobre mim a minha questão com a depressão teve muito a ver com a familiar porque assim meu pai desde nova sempre viajou muito então essa ausência gerou em mim uma depressão que muito inclusive intensiva porque assim eu lembro que na época a gente foi vários psicólogos psiquiatras e ninguém sabe explicar porque eu tinha depois foi descoberto que eu tinha depressão intensiva intensa intensa e síndrome de pânico então assim aquilo ali tava tudo misturado ali enfim já quis me matar várias vezes enfim tudo isso então o meu caso foi a questão familiar mas eu vejo muita muita muito muito jovem com esse conflito em questão de relacionamentos amorosos porque isso eu tenho visto que hoje isso tem afetado muito porque a questão da autoestima a questão de se olhar no espelho não se achar adequado vamos dizer assim no padrão da sociedade que a gente vive porque a tecnologia passou tá aí a modernidade e as pessoas elas cada dia mais são mais bonitas mais magras mais poderosas mais a mídia reforça a mídia tem que ser magra tem que ser é a cobrança tem que ser aquilo exatamente então assim eu vejo muitas jovens muitas meninas às vezes gordinhas às vezes sabe que não tem que não é magrinha mas é linda tem um rosto lindo tem um corpo lindo é linda e não se sente no padrão da sociedade e se cobra e às vezes tem um relacionamento que não dá certo se sente humilhada se sente enfim e às vezes a família não sabe lidar com aquele sentimento que ela viveu também não supri aquele sentimento e muitas das vezes meninas que passaram por decepções muitas decepções amorosas porque dentro de casa não tinha uma atenção do pai então era extremamente carente colocava sua carência toda num namorado que a decepcionou ou tem diversas coisas traições a questão da internet curtida porque assim a depressão ela é o mundo dos mortos como você disse assim você simplesmente é como se você fosse colocasse dentro de uma caixa e você não conseguisse ver vida além daquela caixa é como se sua vida se resumisse aquela caixa e dentro daquela caixa tem tristeza tem vontade de morrer e às vezes não tem nenhum motivo a depressão é tão complexa que às vezes você nem ah vou me matar porque meu pai não me ama não vou me matar porque eu não tenho vida além dessa caixinha eu não tenho vida além desse desse lugar escuro que eu estou com que idade você teve depressão? eu tive com 9 e até os 10 anos eu tive depressão e assim enfim a gente foi nos psicólogos psiquiatras até que eu conheci um psiquiatra que ele conseguiu diagnosticar que eu tinha e me passou remédios e falou olha você vai ter que tomar remédio aí pela vida inteira porque como que eu tinha era muito forte pra minha idade era complicado poder voltar na puberdade depois eu tomei remédio por 3 anos graças a Deus eu fui completamente curada depois eu passei por diversos traumas dificuldades assim mortes e eu não não voltou não tive crise nenhuma mas era tão intenso que eu acordava de madrugada e eu falava cara eu preciso me machucar eu preciso me me cortar eu alguma coisa eu preciso fazer mal comigo mesmo uma coisa muito surreal porque vai além da morte é um lance de masoquismo sabe eu não sei explicar como é que funciona essa questão de masoquismo da pessoa querer se machucar as vezes né querer se destruir é exatamente aí vai da questão cada caso é um caso cada caso vem com a sua completude né e no caso dela o que ela vai o que traz dentro do sistema dela nós poderíamos achar várias questões por exemplo a exclusão paterna no caso o pai viajar vai viajar acaba o pai ficando muito excluído do sistema familiar então a depressão dela faz esse pai voltar é um provavelmente essa ausência está reverberando na mãe nos outros irmãos então ela como ela denuncia isso então é algo porque porque para que ela cresça para que ela vire né uma adolescente para que ela vire uma mulher ela precisa dessa energia paterna né tanto materna como paterna muitas vezes o não tomar a energia dos pais faz com que esse adolescente paralise ele não consegue além porque que ele não consegue tomar energia porque algo está desajustado dentro desse sistema pode ser uma ausência paterna pode ser uma ausência materna pode ser a ausência às vezes os dois estão em casa e a criança vamos supor é filha da avó ela não toma essa energia então isso gera depressão tem um ditado popular que tem corrido aí né nas redes sociais inclusive que tem me chamado a atenção né porque discute-se tanto o conceito de família hoje em dia e o que esse post diz é que família não é várias pessoas numa mesma casa mas várias pessoas no mesmo coração né as pessoas dentro de uma casa mas as pessoas dentro de um coração porque muitas vezes é isso né quer dizer tá todo mundo em casa mas ninguém não é uma família ninguém tá conectado um não tá no coração do outro e hoje em dia então né como o pastor falou com a internet isso tá acontecendo né muito as pessoas estão fora o corpo está dentro porém elas estão fora os pais estão fora né os pais estão conectados fora e não estão dentro e com isso as pessoas acham que é só ficar perto né não é uma energia precisa ser passada de forma afetiva né com carinho com amor isso tudo precisa ser muito resolvido e o virtual não supre essas carências o virtual maqueia ele mascara as profundas necessidades do coração o real sim o real o abraço o afeto não e com certeza e assim é a depressão porque assim a depressão a gente fala ah do nada deu depressão a depressão na verdade você vai 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 estar ali você tem sintomas aparecem sintomas e se você não vigiar nesses sintomas acaba tendo é provavelmente a sua depressão veio bem antes bem antes ela só foi notada na idade de ir pro social pra ter amigos é que aí reparo mas às vezes começa com 4 anos quando eu não quero ir pro brinquedo do parquinho quando eu não quero quando a criança não quer ir pra ali já tá na depressão já tem um sistema e olha Celeste como a depressão ela é séria quando não tratada primeiro que ela uma das principais causas do suicídio entre jovens com certeza segundo que das três principais causas de morte a depressão é a segunda primeira é acidente automobilístico interessante né segundo depressão que é que leva o suicídio e terceiro é o vírus HIV o suicida engraçado ouvir isso de uma vez de um pastor achei interessante essa fala dele que o suicida ele não quer morrer é ele quer viver ele quer viver ele quer chamar a atenção ele quer chamar a atenção porque a vida perdeu o significado aí ele tá clamando por vida por sopro por finalidade por aceitação e aí ele acha que a morte vai trazer a solução e nunca traz e o mais engraçado que a depressão ela não é sinônimo de dificuldade porque assim de uma de uma realidade social muito ruim porque assim a gente vê que os maiores países mais não é sinal de pobreza não é sinal de pobreza não é sinal de pobreza é o financeiro a gente vê assim as vezes eu vou a alguma igreja prego e falo um pouco sobre meu testemunho e eu sempre ressalto isso que as vezes a gente vê um país como a Noruega assim que pessoas tiram a vida a gente vê a África pessoas lutando pela vida né então assim lugares da África que assim são paupérrimos então pessoas que lutam né pela vida e tal aquela coisa da fome então assim a depressão ela é algo muito sério muito sério porque assim você uma pessoa que tem um câncer ela ela está ela está adoecendo ela está mal ela está debilitada a família está toda debilitada é uma situação muito complicada mas é uma coisa que você vê e é uma coisa que a pessoa ela pode ela está em paz a pessoa ela dentro dela ela está bem o corpo físico vai se sabe e ela pode ficar mal triste mas a depressão ela é uma coisa que você não está doente você não tem nenhuma doença assim que física você está doente você está doente mas é dentro a alma está doente a alma está doente e muita gente tem vergonha tem vergonha inclusive de expressão eu sempre falo que a alma familiar está doente tem uma depressão isso é muito complexo em números relativos isso é estatisticamente falando a depressão atinge mais pessoas nas classes média e alta do que na classe média exatamente quer dizer as variadas opções que as pessoas têm parece que não suprem tem um dado também que a depressão ela estatisticamente ela tem aparecido mais em mulheres algum fator específico ou só porque a mulher expressa mais o que sente porque a mulher busca mais cuidar de si mesmo os homens eles são mais retraídos qual é o olhar de vocês? talvez porque nos homens apareça uma depressão mais agressiva e não a depressão mais paralisante quer dizer a mulher fica mais down e o homem vai mais para a agressão isso não deixa de ser uma depressão um homem uma criança agressiva pode estar fugindo de uma depressão pode ser a forma que ele está encontrando que está mascarando uma grande depressão e tem também uma questão da concepção cerebral mesmo o homem ele tem uma mente mais cartesiana mais pragmática mais racional então o homem é muito mais lógico objetivo a mulher ela tem uma toda uma construção mais emotiva a mulher fantasia mais ela como posso dizer ela é mais romântica ela cria fatos né então isso leva também a sentimentos a mais sentimentos e maus sentimentos então isso pode ser um fator também que corrobora com esse alto um índice maior de depressão envolvendo mulheres e assim eu tenho visto muitas ultimamente eu tenho visto pessoas perto de mim não é perto de mim mas assim pessoas que a gente conhece gente pessoas tirando a vida assim surreal ontem olha só vocês verem ontem eu estava com uma eu estava enfim fazendo uns afazeres fazendo umas coisas durante o dia e eu recebi uma mensagem de uma menina querendo morrer então tipo assim ontem assim eu estava engraçado que é engraçado né que a gente está aqui discutindo sobre isso e ontem eu tive que ligar e falar com ela e conversar com ela porque assim isso é muito sério eu tenho visto muitas pessoas tirando a vida jovem adulto é mulher é homem assim pessoas se jogando é uma coisa assim muito surreal e é uma coisa que a gente precisa tratar rapidamente ver isso rapidamente abrir os olhos da família rapidamente como a gente pode perceber quais são os sintomas os sinais que a gente vai que vão dar dicas para a gente de que ou está começando um processo de depressão naquela criança naquele jovem ou que essa depressão já se instalou comportamentos repetitivos de eu não quero fazer isso eu não quero estudar eu não quero ir para a escola e aí começa inventa várias coisas porque não quer se isso for repetitivo né a questão do apetite pode ir tanto para o excesso como para a falta de apetite enfim tudo que sai do ajuste que fica repetindo pode ser sinalizado como uma a própria agressão pode ser sinalizada como uma depressão o adolescente muito agressivo ele pode estar camuflando a depressão então é é importante que se procure no caso um profissional que possa olhar esse sistema familiar e ver o que que realmente está acontecendo às vezes é um casamento que está depressivo vai aparecer a depressão em um filho mas na verdade é para denunciar que aquele casamento está depressivo as finanças estão um pai que está com falência e não quer falar para a família o filho vai apresentar a falência financeira vai aparecer uma depressão que é a depressão financeira então ele está sempre vindo denunciar algo que está desajustado dentro daquele por exemplo às vezes os pais os avós falecem e às vezes os pais entram em depressão só que não dão conta e aí essa criança capta essa depressão do sistema os pais tem que lutar porque tem que trabalhar porque tem que criar porque tem então negam a depressão e a tristeza o luto essa criança vai apresentar esse luto e essa tristeza automaticamente vai ser diagnosticada como uma depressão muitas vezes é um luto que não foi elaborado dentro do sistema e vai aparecer como uma depressão verdade eu queria só corroborando aqui também os pais precisam estar atentos já que a gente está focando no jovem no adolescente no jovem que tipo de acesso esse filho tem em casa que tipo de conversa ele tem que tipo de relacionamento ele tem fora de casa as redes sociais elas são um parâmetro para a gente identificar uma depressão em um filho a necessidade de ser curtida de ser aceita a pessoa quer ter amigos virtuais aí quando não alcança esse nível ela entra em depressão porque ela se sente mal ela se sente desvalorizada desmerecida então os pais tem que ter esse olhar mais atento o deprimido via de regra ele busca o isolamento ele quer ficar sozinho porta fechada janela fechada ele se alimenta pouco ou muito ele se tranca no quarto todo mundo esse é um sintoma os pais tem que estar atentos e hoje os pais deixa de estar na fase aborrecente muitas vezes a não preparação dos pais não preparam seus filhos para frustração o mundo frustra eu sempre falo esse é um grande problema os pais não estão preparando seus filhos para se frustrar é verdade é uma coisa assim quer tomar não pode ficar triste não pode isso só que a vida não é assim a vida a gente tem muitas a gente não vai ter tudo que quer na vida nunca e a gente tem que aprender porque os pais não estão olhando para os filhos eles estão olhando para aquilo que faltou para eles aí eles não enxergam o filho eles enxergam que um dia eles não tiveram aquilo então que o filho deles tem que ter ou seja eles não estão olhando para o filho o filho está passando desapercebido essa nova realidade familiar que a gente tem com a possibilidade do divórcio formação de novas famílias isso requer uma atenção muito maior porque os pais se separam mas eles nunca deixam de ser pais não existe ex-pai ex-mãe e essas crianças esses jovens continuam precisando dos seus pais continuam precisando de atenção o virtual que hoje toma uma força tão grande e chega para as pessoas as pessoas estão preferindo o virtual ao real mas o abraço o olhar o toque a palavra a energia do amor que tem que fluir nesse movimento olho no olho olho no olho é muito importante tem um campo de energia que passa o toque isso tudo está precário às vezes não precisa nem falar mas um abraço um toque faz toda a diferença os pais que se ausentam da vida dos seus filhos nunca podem trocar presentes por presença jamais nunca pode porque não supre não supre gente eu preciso ir para o intervalo ai meu Deus do céu eu preciso ir para o intervalo e vamos voltar para o próximo bloco falando em como lidar com essa questão como enfrentar a depressão como tratar a depressão quero saber como é que você saiu da sua o que você fez para sair da sua depressão tá bom vamos lá a gente considera que esse programa de hoje meu querido minha querida que está aí acompanhando a gente é um programa de utilidade pública viu porque é um programa para chamar a sua atenção mexer com você para que você possa ter um olhar para a sua estrutura familiar você para pensa no que a gente está conversando aqui e dá uma olhada talvez você comece a perceber que aí na sua casa tem alguém já com depressão ou entrando no processo depressivo e entenda de uma vez por todas que a depressão é uma doença seríssima que precisa de tratamento depressão é solidão né uma solidão terrível uma solidão que mata uma solidão que destrói qualquer pessoa né como é que você saiu da sua depressão assim só pela misericórdia de Deus né a gente fez a gente foi no psiquiatra ele diagnosticou eu tomava dois remédios um pela manhã um pela manhã depois um pela noite e assim é o processo da minha cruz foi um pouco assim diferente né porque diferente não acho que assim mesmo tem crises né no meio sempre tem nunca é direto nunca é 100% nunca não é então assim foi no ano de 2007 então eu comecei a me diagnosticar e ele me passou o remédio eu comecei a tomar o remédio chegou mais ou menos em outubro eu minha tia falou assim inclusive essa questão do ah porque é crente não tem depressão minha tia falou não você não vai mais tomar porque não precisa mais não sei o que não sei o que lá eu tava estável nesse inclusive nesse dia que ela falou isso no outro dia uma pessoa que eu conheci e gostava morreu queimado perto de onde eu morava então isso assim acabou não podia cozinhar perto de mim não podia fazer nada perto de mim então eu tive muita crise esses dias voltou tudo de novo só que já de uma maneira pior na minha cabeça não tava mais aquilo ah se mata era tipo assim coloca fogo dentro da casa eu não podia ver fogo não podia ver nada com faísca não podia nada relacionado a isso então eu comecei a tomar remédios pra controlar a crise colocava debaixo da língua e controlava a crise e fui tomando remédio e continuei com o tratamento até que eu fui de novo no médico e ele falou não você agora tá tranquilo a gente pode suspender o medicamento caso se voltar mais tarde você a gente volta com os remédios porque era tão intensivo a minha a minha depressão era tão forte a minha depressão que ele tinha dúvidas que eu pararia de tomar remédio porque como eu já tinha parado de tomar e tive uma crise ele tinha medo de enfim acontecer alguma tragédia e o baque ser muito pior Gabriela eu queria te provocar numa questão porque assim a minha pergunta mais dirigida talvez menos pro apoio que você teve dos médicos de terapeutas e dos remédios mas você disse que a sua depressão era em função da ausência do seu pai sim que viajava muito como é que essa questão foi resolvida então aí o que acontece esse ano eu tive depressão e foi um ano de muita crise assim na nossa vida porque assim quando um filho é afetado tudo desajuste meu pai desmarcou todas as agendas que ele tinha foi um momento assim que inclusive depois foi um CD antes do Ele Existe de Você então foi um momento de muito declínio na nossa família em relação a financeira tudo a gente viu uma dificuldade muito grande nessa época ele parou de cantar e é com isso que a gente né vivia então assim ele parou de cantar pra cuidar de mim porque eu cheguei num estado que eu não eu não conseguia comer não conseguia tomar banho não conseguia não podia me deixar sozinha eu tinha que tudo tinha que me acompanhar eu fiquei completamente debilitada então assim foi um momento onde ele se deu completamente isso foi muito bom e a questão dos remédios também a gente viveu um período de oração assim muito forte na família sabe a gente está orando junto buscando junto e ele muito junto então assim a gente superou isso você conseguiu entender que a distância as viagens do seu pai não significavam que ele não amava você sim porque sim na verdade eu não tinha muito isso estabelecido na minha cabeça meu pai não me ama eu estou em depressão por causa da ausência dele a gente foi ver isso muito depois percebendo porque assim desde que eu nasci minha vida era assim então nunca teve um momento de um baque onde ele parou então isso pra mim não tinha muita diferença eu mesmo sentia muita falta mas isso gerou dentro de mim algo que eu mesmo foi fora do meu controle então depois que a gente viu perfeito meus especialistas como lidar com a depressão pois é Gabriela é um exemplo vivo de que depressão tem cura tem saída então aqueles que nos assistem que estão vivendo um momento de depressão há uma saída primeiramente a pessoa tem que se diagnosticar ela tem que entender que ela está passando por um momento ruim e ela tem que buscar apoio primeiramente nela mesma segundo lugar na família se preciso for uma ajuda terapêutica medicamentosa se for o caso buscar um psiquiatra então ela tem que evitar a negação eu não estou bem vou buscar ajuda então a força de vontade é muito importante nesse processo da cura outra dica que eu deixo é que é fundamental para a pessoa sair da depressão ela começar a servir o próximo exatamente ela começar a abençoar o próximo começar a trabalhar a fazer alguma coisa para o outro tirar o foco de si mesmo exatamente ela começa a enxergar que o outro tem necessidades maiores do que as dela e ela vai começar a se sentir valorizada a autoestima vai aumentar sim desculpa até te interromper é porque quando você falou foi muito isso na minha vida porque assim quando eu estava nesse período eu conheci um pastor e ele tinha uma igreja pequenininha que estava começando eu comecei a ajudar na igreja cantava na igreja fazendo isso aqui comecei a fazer artesanato também nessa época costurar então assim isso é muito importante muito importante porque isso porque ela sai do campo do sistema familiar e entra em outro campo outro campo puxa ela nisso que outro campo puxa ela a questão vai para onde tem que ir você vê que ela fala de um pai que estava ausente automaticamente não estava só ausente para ela provavelmente para a mãe também provavelmente para os outros irmãos então ela denuncia esse sistema que já estava o pai também estava provavelmente se sentindo muito só com essas caminhadas de ficar trabalhando e não ter acesso à família então vem daí todo um contexto que todo desajuste de todos ficou sobre a Gabriela Gabriela vai e faz junta para que tudo se resolva para que tudo entre no seu devido lugar e Gabriela sai por quê? por que que o trabalho social é bom pastor? porque ela sai daquele lugar do foco afasta e aí vai para onde tem que ir a depressão o foco se volta para a família para os pais aí eles vão tentar resolver a questão deles porque um filho estando com problema os pais se juntam e aí automaticamente marido e mulher vão se resolver e sem falar também no essencial Celeste tem que frisar isso porque isso é uma emissora cristã e muitos que nos assistem são cristãos o apoio espiritual é fundamental isso pastor então eu queria assim até para essa colocação fazer uma pergunta bem dirigida para o senhor que é assim é a gente vê no processo de depressão a pessoa se isola se esconde quer se matar quer destruir quer tocar fogo quer e naturalmente se pensam coisas diabólicas sim é coisas diabólicas né a gente já tem esse consenso esse conceito de que se você é crente você busca o senhor e a depressão vai passar né como pastor sua palavra né para especialmente os cristãos que estão nos assistindo nesse sentido mesmo pastoral porque muitas vezes até a pessoa procura um pastor e o pastor vai dizer isso é coisa do diabo é isso é coisa do diabo né é uma doença como outra qualquer como eu disse tem que ser tratada agora um detalhe muito interessante aqui é nem todos os doentes são curados tem pessoas que vão conviver com a depressão a vida inteira e vai ser a depressão o seu espinho na carne ela vai ter que tratar vai ter que se medicamentar vai ter que buscar terapia ajuda porque nem todas as doenças são curadas a gente tem que deixar isso muito claro como se nós colocássemos todas as doenças não são curadas em matéria de depressão por quê? porque é o que eu acabei de falar agora há pouco aqui se não for buscar no seu sistema familiar eu curo a depressão no meu consultório em um dia uma sessão uma sessão porque eu vou acessar a pessoa que foi excluída da família que faleceu ou deu luto uma sessão sempre está não existe a depressão mas aí eu discordo de você não, sempre está porque a gente tem que se não a gente fica com aquele peso de que o deprimido é um coitadinho coitado ele foi desfavorecido por Deus Deus o esqueceu Deus o magoou de forma alguma toda doença tem cura tem a luz da palavra de Deus não há impossíveis para Deus mas nem todo doente é curado a Bíblia fala sobre isso a gente tem visto várias situações de outras doenças a questão é como você vai lidar onde a cura não acontece mas há um processo de tratamento que você precisa lidar com essa doença realmente eu desconheço a depressão que não é tratada e não é curada eu não conheço dentro do meu consultório ou em profissionais que eu trabalho com essa linha sistêmica não existe uma depressão que não é curada e ela pode voltar depois assim que tem casos que voltam volta porque você não resolveu o foco se você resolver o foco adequado no sistema familiar ela nunca mais vai voltar porque resolveu o sistema resolver o sistema não tem por que mais você ter depressão perfeito aí a gente fecha esse bloco dentro desse conceito quer dizer a depressão ela precisa de atenção precisa de atenção isso muito precisa de atenção do sistema não é porque a pessoa está fazendo preguiça está fazendo isso às vezes muitas vezes os pais não respeitam que aquela criança ou aquele adolescente está realmente com problemas sérios muitas vezes o suicídio vem daí a família não acolheu o bullying também esqueceu de enfatizar que estão no bullying mas eu acho que a gente passou eu queria também deixar não deixar de falar dentro desse contexto desse bloco que a gente está falando da depressão e sempre afetando o psicológico da pessoa ela afeta o psicológico mas nem sempre as causas são só psicológicas existem depressões químicas até que por uma questão do próprio organismo já vi que a Lucrecia não concordo eu discordo mas eu concordo com você muitas vezes a questão mesmo do organismo do organismo que te leva a um processo de lerdeza etc que vai permitir enquanto a gente achar que o organismo vem antes do psiquismo porque assim não dá para o organismo é o resultado do psiquismo é, eu acho que sim tudo ser humano integral é um desse conjunto enquanto a gente olhar para o ser humano em partes em pedaços a gente não vai não pode tem que olhar ele como parte de um sistema de um microsistema de um macrosistema e daí o tratamento tem que ser dentro do todo e não individual eu acho até que por muito tempo se olhou para o indivíduo muito mais com essa questão física hoje isso realmente está deixando era pitira isso era aquilo e hoje eu acho que ninguém mais pode imaginar eu fico muito triste quando se medica um adolescente quando se medica uma criança eu fico muito triste porque infelizmente é um sistema familiar que está adoentado no todo eles não têm a mínima noção do que está acontecendo mas essa criança está tentando salvar esses pais tentando salvar esse casamento tentando salvar essa família e ele está sem perceber apresentando essa depressão porque é um inconsciente familiar já estourei meu tempo a gente vai sair do ar vou para o intervalo a gente volta já falando sobre depressão o mal do século mas a gente está chamando a sua atenção para depressão entre os jovens entre os jovens um em cada cinco jovens hoje no Brasil ele tem sinais de depressão a gente precisa cuidar dessa história você viu aqui você sabe que no cabeça para cima a gente não gosta de esgotar tema até porque não dá tempo mesmo a gente quer sempre provocar você e chamar a sua atenção queridos olha nosso tempo se foi debate bom agora só tenho tempo para agradecer a presença a participação de vocês obrigada Lucrecia um prazer grande a disposição sempre sempre a gente com esse debate gostoso e espero ter contribuído aí um pouquinho mas aprendido também sempre então muito bom eu que agradeço muito obrigada depressão tem cura vixi como tem pastor querido Celeste obrigado pelo convite um tema bom gostoso o programa passou rápido espero que aqueles que nos assistiram também tenham aprendido e falando um pouco do lado pastoral depressão tem cura e a bíblia é o manual da cura do milagre então nós temos personagens bíblicos que enfrentaram depressão como Davi como Elias o próprio Cristo talvez antes da morte ele enfrentou um momento de depressão mas esses três personagens foram a oração foram ao encontro com Deus para se livrar da depressão então busque a presença de Deus ore leia a bíblia vá à sua igreja participe de uma cela de um pequeno grupo esteja servindo alguém para você se livrar desse momento difícil e tira o foco de você né exatamente tira o foco de você põe o foco no outro procura ajudar alguém e você de repente vai encontrar o caminho da cura de uma forma mais rápida né muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês e vocês que podem estar perguntando pela Gabriela a Gabriela ela agora canta pra gente encerrando o programa de hoje muitíssimo obrigada também pela sua participação querida tá bom mas agora é contigo paz estou aqui de joelho eu eu por mais de ti estou aqui eu não saio enquanto não se revelar você me chamou para ir aonde ninguém jamais foi você me chamou para ir e te fazer e te ser a luz faz de mim uma referência eu quero ser a bíblia que o mundo vai ler faz de mim a maior prova de milagres eu quero ser marcado pelo som marcado pelo som ter o selo da salvação eu estou aqui de joelhos eu imploro por mais de ti estou aqui de joelhos E eu não saio enquanto não se revelar Você me chamou para ir aonde ninguém jamais foi Você me chamou para ir E de fazer discípulos Faz de mim uma referência Quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Faz de mim a maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo um sal E ter o selo da salvação Faz de mim uma referência Quero ser a Bíblia que o mundo vai ler Faz de mim a maior prova de milagres Eu quero ser marcado pelo um sal E ter o selo da salvação E ter o selo da salvação E ter o selo da salvação